Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre a Glambox do mês de abril de 2019 Eu espero muito que vocês gostem Maravilhosos, eu recebi hoje, dia 5 de abril, a Glambox, né? E se chama Glambox Tendências, meu bem, não é mesmo, não é mesmo? É que a Glambox de abril recebi hoje, tirei o plastiquinho e já arranquei Ai, gente, olha que linda, gente, muito linda essa caixa, socorro Jesus Maria José Olha que linda, gente, acho que essa é uma das caixas mais lindas que eu já recebi Olha isso, gente, olha, tem uma onça aqui, olha que lindo Gente, que linda Gente, tá super cheiroso, olha, tá muito cheiroso, gente, ó, tá muito cheiroso Tá aqui a caixinha, vou mostrar pra vocês tudo que veio aqui Maravilhosa, lembrando que quem quiser receber a Glambox Tendências na sua casa Se assinar até o dia 30 de abril, você vai receber esta caixinha, tá? A gente tem um cupom promocional pra garantir aquele descontinho LainiMotaDelira, tá? Vai dar R$20,00 de desconto no plano mensal R$60,00 de desconto no plano semestral E R$80,00 de desconto no plano anual Mais um gift, tá? Gente, maravilhoso, pelo amor O link tá aqui na descrição do vídeo Então vamos lá, ó Veio um Renacreme da Súria Brasil Ó, bem aqui Tá falando que não tem um monte de coisa, gente Não tem amônia, não tem parabeno Tô amando coisa assim Não tem... Gente, tem um monte de coisa aqui muito importante que não tem, graças a Deus O que mais temos aqui? Tem um lápis delineador pra sobrancelha cor preta Resistente à água da Hintz Cosméticos, tá? Ó O que mais nós temos? Tem um protetor labial Fresh Fruits Sabor morango da Queen Fashion Ó Esse aqui Gente, vem um ser iluminador Raybon Unicórnio Hello Hello, Raybon Olha que amor, gente Eu adoro da Queen Fashion É aqueles que a gente usa no rosto Ai, que maravilhoso, gente Eu já quero usar isso aqui Ai, que amor, gente É um ser iluminador Ai, o cheiro é disso aqui, gente É um sachê perfumado flor de pitanga Que é pra pôr em gaveta, armário e closet da Dambiance Ó Isso aqui Tá? Isso aqui eu não sei se é uma amostra, gente Ou se vende assim mesmo, né? Gente, isso aqui é muito cheiroso E veio um condicionador Emergeist Step 2 Marine Collage Tudo em inglês, né, gente? Eu não sei falar nada Da Nexus New York Olha, gente Um condicionador maravilhoso E aqui só tem um papelzinho Mundoaroma.com.br Um papelzinho aqui, ó E é isso, gente A caixinha, ó Gente, eu olhei na internet E todos esses produtinhos são full-size Nós temos nenhuma amostra esse mês Então temos aqui Os seis produtinhos Ui! Os seis produtinhos são full-size, tá? Então eu dei uma olhada nos preços Esse condicionador aqui Ele custa R$60,90 O que mais temos aqui? O lápis custa R$17,03 Lá no site da Hintz Esse serum da Queen Custa R$8,90 Que eu tô doida pra usar isso aqui O protetor labial custa R$3,30 E o sachezinho, gente Esse sachezinho é muito cheiroso Ele custa R$8,00, tá? Eu nem sabia que eles vendiam isso A Dambiance Gostei muito disso, gente Ou seja, amores Nós temos aí Num total de produtos esse mês R$134,03 Que é muito mais Muito mais Que a gente paga Na assinatura, né, meu bem? Gente, eu amei muito A caixinha desse mês Maravilhosa Olha, achei linda Eu amei esse sachê Tá muito cheiroso essa caixa, gente Nossa senhora Que caixa cheirosa E eu amei muito ela, gente Adorei A Glambox Tendências A caixa é linda Tudo muito lindo, gente E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado Sobre novos vídeos Se tem novas sugestões de temas Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo E que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Escreve no canal Pra você não perder Nem o vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo Até a próxima Maravilhosas Muito obrigada Por assistir até aqui E conta pra mim Quais desses produtinhos Vocês gostaram mais Que eu quero muito saber, hein? Beijo, beijo Minhas lindas Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo